VIVA PESSOAL, EMFEMATIOS DE YOUTUBE, ESPERO QUE SEJA TUDO BEM CONTIGO, BEM VINDOS A MAIS UM VÍDEO Bem, este vídeo será para mais um treino distante, mas desta vez o fim de semana inteiro por isso vai ser bem cansativo e espero conseguir fazer manobras novas e as que faço melhoradas desta vez eu tenho o N-brake, ou seja aquela manete do lado esquerdo para fazer manobras novas e também os resets, é a grande diferença desde a última vez mas eu quando chegar lá à pista privada tiro a moto e mostro um bocadinho as novidades, ok? Tchau 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 E acabámos de chegar, bora lá descarregar as motas E já estou equipado, aqui é a MT07 STUNT então as diferenças desde a última vez temos então aqui o N-brake, ok? aqui esta manete com a bomba, ali com o suporte da pinça, tudo muito bonitinho e temos aqui os resets, a sensibilidade ali do pedal de travão também é diferente e também aqui o seletor de velocidades por isso vamos lá treinar por isso vamos lá treinar Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 150, 160 no máximo. É muito. Vai. 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 O que é isso? É assim, eu sinto que ela fica muito, isso estava em primeiro eu acho, ela fica muito... Quer ir abaixo, o motor é diferente, não tem nada a ver, este motor é... Sim, ele fica querendo ir abaixo, eu não sei se é a rotação, se aumentar ajuda... Eu acho que a rotação mais é pior, porque estás a esforçar muito o travão, não? Não faz mal isso? Então experimenta assim às 4000... Quanto mais rotação você coloca, menos você vai ter que acelerar... Ok... Mais você vai ter que se concentrar só aqui ó, embreagem e travão, ou só o travão... Eu neste momento é só o travão, mas vou deixar o dedo, se ela querer ir abaixo fazer como disseste, Travo os dois, puxo os dois, travo e embreio, pronto, e caio... O máximo que pode acontecer muitas vezes é... Estou aqui, salto logo para fora, ou para este lado ou para este e seguro... Posso dizer uma coisa? Para não... Tipo vai a tua vida... Malta, isto não é nada, nada fácil... Como podes ver... Estou aqui a tentar... Fazer os círculos de roda no ar... Mas usando aqui o Endbrake... Minha experiência com o Endbrake não é assim muita... É continuar a treinar... Bem, após muitas tentativas... Já estou a melhorar um bocadinho... Já consigo fazer meio círculo... Às vezes 3 quartos de volta... Obviamente muito largos... Mas... Aos pouquinhos vou tentando apertá-los... Isto é utilizar aqui o Endbrake... A quase 3 quartos... É continuar... Até começar... A apertá-los... 3 quartos de volta... Ele sway refer пока... Ele esticionou... O que é? Ele dorma oimar? Ele dorma... Pensou? Vamos lá? Por que tipo verbal deAAAA os pidés? Que vuelos de êxu? Os espéria-las. Foi 1 Ah, quase, quase E eu disse, metro segunda, e tudo não dá O que estava a acontecer, estava a ter segunda no carro de travão Espera aí, espera aí Metro segunda E chegamos assim ao final No fim de semana Com muitas horas de treino Infelizmente, não consegui Fechar um círculo completo Usando o endbreak Mas é perfeitamente normal, não estou Habituado a usar o endbreak Fiz Três quartos de volta, praticamente Muito largas, mas já estou-me a sentir Mais à vontade com o endbreak E pode ser que no próximo treino Já consiga Fechar o círculo e começar a apertar Também consegui fazer tandem wheelies Ou seja, fazer um cavalo com pendura Pendura sentado no lugar do condutor E eu atrás Também gostei bastante Senti-me bastante confortável E também melhorei bastante A parte dos coasters De meter a moto embraiada no ar Abrandar, assim como eu faço Na KTM Supermoto Foi bastante produtivo Muitas horas, muito cansado Mas, como sempre, valeu a pena Se gostaste deste vídeo Dá aquele grande like Se ainda não és inscrito Subscreve ao canal Um abraço E vemos-nos no próximo vídeo Um abraço